Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo eu tenho que falar pra vocês uma coisa Que vocês tem que me ajudar, mano, me ajudem, sério Galera, eu fiz uma vaquinha online lá, eu gravei um vídeo aí que roubaram a mão da minha mãe Furtaram a mão da minha mãe, então eu queria ajudar ele Eu fiz uma vaquinha online, mano, o primeiro link aqui na descrição é a vaquinha, mano Dê sua contribuição lá pra ajudar nós, beleza? E tamo junto, galera, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com o vídeo Salve, salve, galera, beleza? Aqui quem fala é o John E tá começando aqui mais um vídeo no canal E bom, galera, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal Se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificação Pra vocês ficar ligado em tudo nesse canal maravilhosos aqui E é nóis, mano, hoje react de novo pra vocês Música do Carl, que eu não conheço a música, qual que é o nome da música? Lembra de mim, pai Lembra de mim, pai Esse é o nome da música, eu não conheço, nunca ouvi Eu conheço o Carl, que é da Batalha da Aldeia e tal Mas eu nunca ouvi nenhuma música assim dele Eu vou estar ouvindo a primeira hoje E vou estar reagindo com vocês aqui, beleza, rapaziada? É nóis, vai começar o react aqui É nóis, rapaziada Foi um pouco difícil, assim, a falta do pai na vida dele, né? No dia dos pais, ele queria que o dia passasse rápido Pra ele não perceber aquele dia Aquele dia pra ele não existia Ei, pai, lembra de mim Ei, olha como eu tô agora Ei, pai, lembra de mim Ei, olha como eu tô agora Roubando olhares, tô cheio de joia Voando a milhares, tô indo pra fora Será que se você soubesse o futuro Ainda teria ido embora? Ei, pai, lembra de mim Ei, olha como eu tô agora Ei, pai, lembra de mim Ei, olha como eu tô agora Roubando olhares, tô cheio de joia Voando a milhares, tô indo pra fora Será que se você soubesse o futuro Ainda teria ido embora? Mas eu me virei muito bem sem você Olha, minha mãe me ensinou a viver Vai ser por ela, sempre por ela Ei, que eu vou triplicar meu cachê Hoje minha mãe me viu na TV E eu lembrei quando não tinha TV Era só nós dois no quarto apertado E eu me perguntando, cadê você? Você não teve pai, por isso não foi pai Mas quando eu for me aviso, isso não vai acontecer Porque eu senti na pele, cada dia dos pais Que eu chorei escondido pra ninguém perceber E eu nunca precisei de herói Tô ficando rico e eu sei que isso dói Porque eu fiz isso tão bem feito Que eles acham que eu nasci playboy Mas eles não sabem de nada Não sabem da minha estrada Não sabem tudo que eu passei E nem vão saber Nem vão saber Nem faço questão de dizer Ao invés de ficar lamentando Eu levantei e fiz acontecer Lembra daquela menina que engravidou Aos 17 Hoje é a razão De eu tá fazendo essa porra de trap Ela já teve que se humilhar Já passou fome pra eu não passar E mesmo com tudo isso Ela pediu pra eu não te odiar Mas quando eu não vou odiar Me diz Como eu não vou odiar Se eu precisei de você tantas vezes E todas as vezes você não tava lá Ei, você nunca parou pra pensar Será que você nunca parou pra pensar Que o problema nunca foi pensão Foi o abraço que você nunca veio me dar Você nunca parou pra pensar Mas eu aprendi a me virar Mas eu aprendi a me virar Uma parte de mim ainda quer te odiar A outra quer te perdoar Mas não sei se eu consigo Já me perguntei Será que o problema é comigo? O foco é olhar pra frente Ver quem me ama contente Se minha mãe se orgulhar Pra mim já é o suficiente Ei pai, lembra de mim Ele falou esse é uma batalha Que eu vou melhorar contra ele Ei pai, lembra de mim Ei, olha como eu tô agora Roubando olhares, tô cheio de joia Vou andar milhares, tô indo pra fora Será que se você soubesse o futuro Ainda teria ido embora Ei pai, lembra de mim Ei, olha como eu tô agora Ei pai, lembra de mim Ei, olha como eu tô agora Roubando olhares, tô cheio de joia Vou andar milhares, tô indo pra fora Será que se você soubesse o futuro Ainda teria ido embora Ei, olha como eu tô agora Ainda teria ido embora Ei, olha como eu tô agora Ficou bravo hein Ainda teria ido embora Outro dia, outro show, outro voo Outro dia, outro hit, outro flow Se você tiver ouvindo isso pai Eu te perdoo Ainda não acabou não Nossa, não dá lá Pesado demais mano A música é ser louca, a música é forte Peraí, quem ainda não acabou não Meu nome é Mísia Eu sou a mãe do Alisson Muita gente não sabe Mas a gente veio do Piauí Pra muitas pessoas Acho que a vida dele foi fácil Mas não foi tão fácil assim Como muitos imaginam que foi né Quando ele tinha apenas 5 anos A gente veio aqui pra São Paulo Tentar a vida aqui em São Paulo Quando eu vim pra cá Vim morar na casa de irmã minha Depois quando eu consegui um trabalho Aluguei uma casa pequena De um cômodo, dois cômodos Mais ou menos assim Foi um pouco difícil assim A falta do pai Na vida dele né No dia dos pais Ele se trancava Coberto o dia inteiro Não queria que ninguém Falasse nada com ele Só a noite que ele se levantava Normalmente Ele não Ficava muito revoltado E cobrava muito A presença do pai dele Na escola Dia dos pais Quando tinha festinha Assim Porque ele ficava triste né Mas eu sempre procurei Passar pra ele Independente de qualquer coisa Era o pai Entendeu Tinha que ter respeito E tratar bem Sempre que fosse preciso Melhor pra vocês Né Você é louco Pesado mano Essa música Sendo E o que você achou Da música Ah velho Fala pra você Uma coisa da hora mano Pega na realidade Do que a gente vive Muito rapaziada Várias pessoas Sem o pai Que a mãe cria sozinha Tá ligado Dá o melhor Pro filho E essa música Ela mostra isso É a realidade De vários moleques Mesmo que o cara Pode ser boy Ou é de periferia Mas tem muitos pais Que abandonam Classe social Não tem nada a ver com isso Tá ligado Mas É mano É foda essa música Tô com o meu coração Tá ligado mano Tá ligado Primeira vez que eu escutei Essa música Nossa Tem que fazer um react Dessa música com o João E porque eu nunca tinha Ouvido mesmo Essa música E tô com o meu coração Porque eu só Fui criado pela minha mãe Também E eu sei Tudo que ele falou Nessa música Eu entendi Tá ligado Deu pra entender É uma música Da hora mano Uma coisa Perva no coração Eu não ia começar A música Teve uma realidade De várias pessoas Aí né Como tem um exemplo Você E é válido Quando eu era menor Eu era mais revoltado Mas Eu cresci Fui crescendo E eu comecei A nem ligar Tá ligado Tipo Pare de ligar Entendeu Quer saber Abre de mão É entregado Não tô nem aí Aí muda o tempo As coisas Muda o tempo Muda as coisas E é isso mano Vou ser da música Da hora Não tinha conhecido ainda Da hora família Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Se você quiser mais vídeo Que esse cara aqui Segue lá no Instagram Que eu vou deixar aqui Tem que deixar o like Se quiser Deixa o like Se quiser Vai aqui De novo aqui Vai ter que bater Uns 30 eu acho 30 agora 40 likes 40 likes Beleza Rapazes Dentro desse seu like Compartilha com todo mundo E é nóis mano Bora bater 400 inscritos A meta agora é essa Compartilha com todo mundo E é nóis mano Eu vou ficando por aqui Valeu Falou É nóis Tchau